Um dia começa E outro é deixado para trás Nova força supera Os erros cometidos antes do despertar A luz do sol me aquece E mostra que o caminho a se trilhar Ainda é muito longo Que ainda muitas metas parecem alcançar Mas com minhas forças não vou chegar A lugar algum Preciso do auxílio do céu Espírito Santo Vou nascer a mim em meus pensamentos Palavras e ações Não quero viver como ontem vivi Então guia meus passos E leva-me andar rumo ao céu A luz do sol me aquece E mostra que o caminho a se trilhar Ainda é muito longo Que ainda há muitas metas para se alcançar Mas com minhas forças Mas com minhas forças não vou chegar E leva-me andar rumo ao céu E leva-me andar rumo ao céu Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Una-se a mim em meus pensamentos Palavras e ações Não quero viver como ontem vivi Então guia meus passos E leva-me andar rumo ao céu E leva-me andar rumo ao céu E leva-me andar rumo ao céu O céu